O primeiro do jogo, o torcedor, fique ligado, olha a cobrança do Janilo, vai chegando, pode Da primeira, o casamento, chegou o Diego, entrou, é gol! O Mini, o Mini ajeitou a bola, trabalhou agora, deixou para o Anderson, do Anderson, bola tocada, vem o goleiro, acaba tirando, se arrabalou, chegou o Diego! Gol! O Diego! O Miolo está na marca do pênalti, ele agrandalhou, bola levantada para a área, atenção, apareceu, tocou, é gol! Da Liga, Alonso GOOOOOOOL Jaque, Rodrigues, Magno, bateu de pé esquerdo, meteu a bola ali para o Ibanal Agora o Diego, é gol Da Liga, Alonso GOOOOOOOL Paulinho, é o André que vai trabalhando a bola Lançamento espetacular agora Márcio Goiano Pode vir dar cruzamento agora, atenção Jogou por cima, fechando o Diego Chegou o goleiro, veio para o Diego de novo, bateu a bala, entrou Dá a ligar, garoto Gol Para fazer a cobrança já já, observação do Rogério Correu o Diego, bateu de pé direito, tá lá Dá a ligar, gol Gol, Diego Brigando pela posta de bala novamente o Elton Elton empurrou a bola para o sábado, o Thiago recebeu, fugiu do marcador Tocou para o Diego, vai bater de pé direito, é golaço Gol Gol Diego De pé direito, bateu forte, segurou, largou, vai apontando o Diego Gol Do que garoto Gol Gol Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Colocou na frente o Thiago, ele costa para a zaga, tocou de calcanhar É para o Diego, entrou na cara do gol 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 Do Irati Diego número 11 Olha a enfiada no meio para o Assis, já fez a finta Diego Está de costas, girou, bateu para o gol 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 Do Irati Diego Na jogada do Assis O toque para o Diego, ele girou, bateu de pé esquerdo Rodrigo foi, não achou, na gala foi para o fundo do gol Larga na frente o Irati Irati 1 Coritiba a 0 Diego A zaga do Irati Diego A abertura com o Assis Vai encarar a marcação O Assis já jogou de um lado, foi buscado de outro Ganhou o Assis Chegou no fundo, pintou o cruzamento, falhou a zaga Olha o Diego Gol Gol Do Irati De novo ele, Diego Contra-ataque rápido do Irati pela esquerda O Assis livrou-se da marcação, foi para o fundo, fez o cruzamento Fechou o Diego, bateu forte De pé direito para o fundo do gol É o segundo dele no jogo, Diego número 1 O Irati, pediu o Cambará Fechou o lançamento na frente Sobre o Murilo, tentou o toque de cabeça Olha o Diego, bateu para o gol GOOOOOOOL Do Irati Diego O André ganhou Está aí o André Para o Diego, vai bater para o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Irati Diego Zaporo, número 9 Na briga na entrada da área do Atlético A sobra foi do André Ele tocou de lado para o Diego Zaporo Entrou na área, bateu forte Não deu para o Wagner Um golaço do Irati Diego Zaporo Irati 2 Irati 2 GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gustavo recebeu Gustavo recebeu Encarou a marcação Levou para o fundo Fez o cruzamento A zaga falhou de novo Ela caiu nos pés do matador Diego para o fundo do gol Vira-vira o Irati em Beltrão 1 Agora Irati 3 Beltrão 2 Diego de novo Saiu também do Samir Ainda o André Lançamento na frente Para o Matheus Para o fundo não Bateu cruzado GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Irati Diego número 9 Na jogada do André pelo meio O lançamento lá na direita Matheus entrou na área Bateu cruzado Rápido nas costas da zaga Diego esperto Meteu o pé direito nela Jogou para o fundo do gol Não deu para o Guilherme Larga na frente o Irati no Pinheirão Irati 1 Atlético 0 Diego Na posição correta Agora sim autorizado É o Ricardinho Jogou lá dentro A zaga tirou Olha a sobra do Diego GOOOOOOOL Do Irati Diego Na cobrança da falta do Ricardinho A bola dentro da área A zaga tentou cortar Mas ela sobrou Com o Diego Girar dentro Já da pequena área Mandando para o fundo do gol Do goleiro Flávio Diego GOOOOOOOL 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 Bravo!